E nós começamos o Jornal do Meio Dia desta quinta-feira falando da prisão de acusado de ter matado o ex-prefeito de Estrela do Norte em 2015 dentro de um motel. Rosane Ferraz traz agora ao vivo as informações. Boa tarde, Rosane. Rosane Ferraz traz agora ao vivo as informações. Nós temos um vídeo aí que mostra o momento da execução. O momento em que o ex-prefeito Geraldo, ele ao sair do motel, da garagem do motel, ele é surpreendido pelos tiros e é morto aí com oito disparos. Você, na cena do crime, estavam três pessoas, que é o prefeito da época, a mulher dele e o irmão, que também atirou. De acordo com o delegado André Medeiros, que está aqui ao meu lado, foram utilizadas duas armas nesta execução. Delegado, eu queria que o senhor narrasse para a gente aquele momento ali em que ele foi executado. Qual foi a dinâmica do crime? Isso, primeiramente. Boa tarde, né? A dinâmica do crime foi o seguinte. No momento que o Geraldo está saindo do motel, ele foi abordado pelo prefeito da época, o Hélito, e por seu irmão dele, o Valdivino. Houve um pequeno desentendimento entre eles, o Hélito, o prefeito, saca a arma de fogo dele, efetua alguns disparos contra a vítima, a vítima corre a alguns metros, logo em seguida o Valdivino efetua outros disparos contra ele. Aí a vítima cai, já desfalecida, o Valdivino entra na caminhonete dele e foge, logo em seguida o prefeito entra no veículo da esposa dele e também foge juntamente com a esposa, a primeira-dama Elaine. Ah, o prefeito, o ex-prefeito estava no motel como amante, era isso? Isso, o ex-prefeito se encontrava no motel com a amante dele. O casal está foragido, que é o ex-prefeito e a mulher dele, a polícia já tem informações, trabalha com a possibilidade de prendê-lo? Isso, a polícia se viu na semana passada prender o Valdivino na cidade de Tucumã, no Pará, ele estava na casa dele, já foi recambiado aqui para o estado de Goiás. Agora falta capturar os dois últimos foragidos, que são o Hélito, o prefeito da época, e a primeira-dama Elaine. Agora, para que o ex-prefeito fosse surpreendido, a polícia já sabe que uma ex-concionária da prefeitura fez a verificação, identificou que o ex-prefeito estava no motel com a amante e chamou o atual prefeito com a mulher dele. Quem é essa pessoa? Ela também foi indiciada? Isso, para a execução do crime, os principais investigadores tiveram o apoio de uma quarta pessoa, que é a Elaine, desculpa, que é a Renata. A Renata esteve no motel, verificou que o casal lá se encontrava, entrou em contato com a primeira-dama Elaine, aí sim, a Elaine, o Hélito, o prefeito e o irmão dele, Valdivino, foram até o motel para matar a vítima. Ela foi indiciada. Ao final das investigações foram indiciadas a Renata pela participação, o auxílio no crime de homicídio, a Elaine, pelo fato de ter levado o prefeito até o local do crime, e como executores imediatos do crime, o prefeito, o Hélito e o irmão dele, Valdivino. A morte teve participação? Não, durante as investigações a Polícia Civil comprovou que a Anésia não foi isca para levar a vítima até o motel, porque ela já tinha uma relação afetiva, espura, com a vítima. Sim, pois não. Rosane, a pergunta é se o crime foi passional, e em sendo passional, isso aumenta a pena desses suspeitos, delegado? Isso, acredito que sejam os dois motivos. Tem a parte política, porque o Valdivino era um dos eventuais candidatos à prefeitura do município de Estrela do Norte, e há também a questão passional, porque a vítima estava se relacionando com uma cunhada do prefeito à época, o Wellington. Isso complica também se reunir a questão do passional? Isso acaba misturando, para separar os dois motivos é muito difícil, acho que um motivo complementa o outro. Ok, Rosane. A intenção inicial seria qual? A intenção inicial, acredito que seja política, porque como na época o Geraldo era um eventual candidato à prefeito de Estrela, o fato de ele ser flagrado com uma mulher num motel, acabaria com a campanha política dele. E além disso, o Geraldo era casado em Estrela, era uma relação de conhecimento de todo mundo, e ele traindo a mulher com uma outra mulher dentro, traindo a esposa, desculpa, com uma outra mulher num motel, isso acabaria com a vida política dele dentro da cidade. Ok, obrigada, delegado, pelas informações, só complementando que foi uma criança de 9 anos, que viu então o ex-prefeito indo para o motel com essa mulher e que acabou em tudo isso.